Olá meus amigos, então vocês querem esses 3 troféus de maximizar todas as habilidades? Vou mostrar uma forma muito, muito fácil que dá a fazer em qualquer momento do jogo. Se esse vídeo ajudar você de alguma forma, por favor, considerem deixar aquele joinha. Vamos lá! Muito bem, esse procedimento pode ser feito em qualquer momento, mas recomendo que façam mais no final do jogo. Vocês estão vendo ali na esquerda inferior a gente tem redefinir habilidades, a gente segura o triângulo, gasta 10 mil de ouro e todas as habilidades são zeradas, a gente volta a ter os pontos de ascensão. Aí basta a gente comprar todas as habilidades de um ramo só, tá Gilberto? Mas isso eu já sei, qual que é o diferencial? Aí é que está, a gente não precisa comprar todas de uma vez, a gente precisa comprar todas que não foram compradas ainda. É isso mesmo, vou mostrar pra vocês aqui no vídeo do troféu, olha só. Estou conseguindo aí na tela o troféu de comprar todas as habilidades azuis e podem ver que está faltando uma ainda. Mesma coisa aqui com o vermelho, olha, quantas não foram compradas e no que eu comprei essa, tá aí o troféu Maestria Carmini. Então se organizem pra ver exatamente quais vocês não compraram, redefinam novamente se não tem os pontos necessários. E aí é só comprar então as que não compraram, muito fácil, tá aí o troféu Maestria Malakita. Os três troféus vocês vão conseguir de forma muito fácil. Não se esqueça que a gente tem o vídeo completo da guia de platina deste jogo. Se gostou, deixa aquele like. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.